Felipe, pode começar. Obrigado, Beth. Bom, boa tarde a todo mundo. Então, a gente vai dar início aqui à defesa de dissertação do candidato Matheus Vitor Ferreira Ramos. Ele vai apresentar o trabalho dele, e o título é Pesquisando o Modelo de Gravitação Modificada para Restringir Parâmetros Cormológicos. E eu queria, antes, passar a palavra para ele, agradecer bastante a presença aqui do Nelson Vitor Neto e também do Bruno Moraes, dois pesquisadores que eu tenho certeza que vão contribuir bastante fazendo perguntas ótimas e ajudando a levar o trabalho para frente. Muito obrigado pela presença hoje. Então, só antes de passar a palavra para o Matheus, deixa eu só explicar um pouquinho da dinâmica, como sempre. Ele vai ter em torno de 40 ou 50 minutos para fazer a apresentação. Depois, nós três, pelo menos, o meu dia vai ser encaminhado para uma sala separada, só nós três, para fazer a deliberação. E depois a gente retorna com o resultado. É claro que depois da apresentação tem a sequência de perguntas, e a gente vai ser encaminhado, tá bom? Matheus, por favor, pode... Pode começar a apresentação. Tá ok. Eu vou compartilhar meus slides aqui. Vocês estão vendo bem? Sim, estou. Ok, então. Bom, boa tarde a todos, a banca. Como o Felipe falou, meu nome é Matheus Vitor Ferreira Ramos, eu sou aluno de mestrado do CPF, do professor Felipe Tovar Falciano, e irei apresentar a minha defesa de dissertação, cujo tema é utilizando o modelo de gravitação modificada para restringir parâmetros cosmológicos. Bom, primeiramente eu gostaria de abordar os temas que eu vou falar nesse trabalho, né, que eu tratei na minha dissertação. Rapidamente eu dou uma motivação na minha introdução, em seguida eu falo sobre o que é o modelo padrão da cosmologia, né, de forma breve. Depois eu falo o que são modelos de gravitação modificada, e em especial o modelo de gravitação de Rondesk. Depois eu falo sobre estatística baesiana. Em seguida, o que são sirenes padrões, e por que são tão importantes para estudarmos a cosmologia. Depois eu apresento os resultados, e condenso eles na minha conclusão e a perspectiva futura para esse trabalho. Bom, primeiramente o que é a cosmologia, né? A cosmologia, ela propõe-se a estudar o universo como um todo, incluindo sua evolução, composição e dinâmica. E a ferramenta matemática utilizada para essa análise é a relatividade geral desenvolvida por Einstein. Em 1929, o astrônomo Hubble, ele faz uma medida, né, ele detecta que as galáxias ao nosso redor, elas estão se afastando, né, e esse afastamento é acelerado. Então, quando nós consideramos que nós não estamos num ponto preferencial no universo, com essa medida, nós podemos inferir que o universo como um todo está em expansão. E essa taxa de expansão é chamada de parâmetro de Hubble, né? Essa taxa de expansão atualmente nós chamamos de H0. E quando nós medimos esse valor diretamente, analisando estrelas efeidas ou supernovas, nós obtemos um determinado valor mais próximo de 33 km por segundo por megaparsec, e quando nós inferimos esse valor através de dados do universo primordial, né, analisando a radiação cósmica de fundo, nós obtemos um valor mais próximo a 69, 68, e atualmente a tensão entre esses valores já está em 4,4 sigmas. É uma tensão bem relevante. Devido a essa crescente tensão no valor de H0, nas últimas décadas, isso implica, né, numa busca por modelos de gravitação modificada, instiga essa busca por novos modelos de gravitação. E, recentemente, devido a possível, né, a nossa, a possível detecção de ondas gravitacionais, um desses objetos, desses observáveis cosmológicos, que nós podemos observar graças através de detecções de ondas gravitacionais, são as sirentes padrões. E com essas detecções nós podemos inferir diretamente o valor de H0, assim como a distância luminosidade desse objeto. Então, esse trabalho, ele busca analisar o impacto de um conjunto de medidas de sirentes padrões no vínculo, na restrição de parâmetros, tanto do modelo padrão, e principalmente do modelo de gravitação modificada. Bom, aqui eu trato sobre o princípio cosmológico, o modelo lambda-CDM, né, o modelo padrão da cosmologia. O termo lambda, ele faz referência à energia escura. O CDM faz referência à matéria escura fria do universo. Essas duas componentes constituem a maior parte da densidade de energia cosmológica. O modelo padrão também leva em consideração o paradigma da inflação cósmica. E esse modelo, o modelo lambda-CDM, ele é construído em cima de um princípio. Esse princípio chamamos de princípio cosmológico. E, basicamente, ele diz que nós não estamos vivendo em um local privilegiado do universo. E, levando em consideração esse ponto, implica que o universo é homogêneo e isotrópico. E a métrica que descreve o universo homogêneo e isotrópico é a métrica de Friedman, Demetri e Robson-Walker, descrito pelo elemento de linha da equação 1, onde A é o fator de escala do universo. Kapa indica a curvatura do universo, né, zero é o universo plano, mais um é o universo fechado e menos um é o universo aberto, r é a distância radial dessa observação, e teta e phi são os ângulos. Ao incluirmos a métrica de Friedman-Leométer e Robson-Walker nas equações de Einstein, nós obtemos as equações de Friedman, as equações dinâmicas desse universo, a equação 2 e 3. Onde na equação 2 nós temos derivadas, nós temos uma relação entre o fator de escala do universo e essa sua derivada temporal. Nós temos relacionados com o Ro, que é a densidade de energia para cada substância que constitui o universo, a constante cosmológica λ, a curvatura do universo e, novamente, o fator de escala. E na equação 3 nós temos derivadas segundas desse fator de escala, e além da densidade de energia nós também temos uma contribuição da pressão de cada substância. Na equação 4, além das duas equações dinâmicas, nós temos a equação de conservação desse fluido cosmológico. E aqui eu gostaria de ressaltar que o termo A ponto sobre A, ele é justamente o parâmetro de Hubble, ele é o H. E considerando que cada uma dessas substâncias pode ser descritas como um fluido perfeito, elas podem ser descritas pela equação de estado número 5, onde a pressão é proporcional à densidade de energia, e nós temos esse fator constante W. E para cada uma das principais constituintes do universo, nós temos um valor de W específico. Então, para a matéria, tanto escura quanto bariônica, esse W é igual a zero, ou seja, a pressão é nula, dado o afastamento entre essas matérias, essa matéria. Para a energia escura, nós temos W igual a menos 1, e a radiação W igual a 1 terço. Então, utilizando essa equação, essa equação de estado, para cada uma das substâncias, incluindo na equação de conservação do fluido, nós temos como a densidade de energia para cada uma dessas substâncias, que eu denomino pela letra S, evolui em relação ao fator de escala. e nós temos essa dependência. Elas evoluem diferente para cada uma delas, para cada valor de W. Uma das principais atribuições à cosmologia é medidas de distância. Porém, a métrica de Friedman, Lemaitre e Robson-Walker é dinâmica. Então, você não tem uma definição unívoca de distância. Então, você tem, por exemplo, a distância comóvel, a distância própria, a distância diâmetro angular e a distância luminosidade. Essa última, a distância luminosidade, é crucial para o nosso trabalho. Ela diz que, considerando que o fluxo, o fluxo dessa emissão de um corpo, ele cai com o inverso quadrático do raio, da nossa distância, essa observação, sabendo a luminosidade própria do objeto e medindo o seu fluxo, nós conseguimos inferir a distância, que chamamos de distância luminosidade, a esse objeto. E existem alguns objetos na cosmologia que nós conseguimos estimar essa luminosidade própria. Um deles são supernovas do tipo 1A, que são estrelas no período final da sua vida que explodem e emitem um grande brilho, uma luminosidade muito alta. Nesse momento de explosão, elas são até mais brilhantes, às vezes, do que a própria galáxia de origem. E as supernovas do tipo 1A, elas têm uma característica específica na sua curva de luz, gerando esse decaimento padrão no decorrer dos dias. Ela tem um pico muito bem delimitado e decai o seu brilho de uma forma muito padrão. Então, comumente é utilizado as supernovas do tipo 1A e chamadas de velas padrões na cosmologia. E é uma boa forma de nós... São observáveis cosmológicos, que nós podemos estimar parâmetros cosmológicos usando esses dados. Voltando brevemente para a métrica de Friedman, Lemaitre, Robson-Walker, ela descreve o universo homogêneo isotrópico. Porém, o universo não é completamente homogêneo isotrópico, senão não teríamos galáxias, planetas ou estrelas. Então, é necessário você incluir uma perturbação nessa métrica. Então, nós chamamos a métrica de Friedman, Lemaitre, Robson-Walker da métrica de fundo, como o G0 e acrescentamos um ΔG como essa perturbação nessa métrica, contanto que seja de primeira ordem e que seja uma perturbação muito pequena. Aqui eu estou demonstrando apenas essa perturbação na métrica. Porém, nós também temos a perturbação na densidade de cada uma das substâncias constituintes do universo, que nós perturbamos as suas equações de Boltzmann. Então, sabemos que o universo não é homogêneo isotrópico. Ele é perturbado. Tem esses agrupamentos entre as matérias. Só que a matéria não é distribuída de forma aleatória também pelo universo. No universo primordial, a radiação e os bários estavam fortemente acoplados. Então, graças à gravitação, esse acoplamento, esse fluido, ele gerava uma pressão buscando agrupar mais a matéria, esse fluido, e a radiação gerava uma pressão oposta. E essas duas, essas forças contrárias, faziam com que esse fluido acoplado, ele oscilasse. Porém, aproximadamente 3.800 anos, desde a... 3.800 anos é do universo, a radiação desacoplou da matéria. E esses padrões de oscilações ficaram impressos no perfil barotrópico, ficaram impressos nessa distribuição de matéria pelo universo. De forma que nós podemos ver de forma maior aqui, mais exacerbada nessa figura. Então, dado uma distribuição central de matéria, considerando uma determinada distância, você vai ter uma densidade maior, uma probabilidade maior de encontrar uma maior densidade de matéria a essa distância, que nós determinamos aqui como um R de D. E esse valor, ele envolve tanto a taxa de expansão do universo, quanto a velocidade do som desse fluido em conjunto. Então, ao analisarmos dados de Baal, nós conseguimos inferir até mesmo dados sobre a evolução do universo. Então, é um outro observável no que nós utilizamos no nosso trabalho. Então, até agora eu falei sobre o modelo padrão da cosmologia, agora eu vou falar um pouco sobre além do modelo padrão. Então, assim, o modelo lambda-CDM, ele tem algumas dificuldades. Iniciando pela discrepância do valor medido, do valor calculado da energia do vácuo pela teoria quântica, digamos, e se considerarmos que a energia escura é a energia do vácuo, seu valor dado pela cosmologia difere do valor da teoria de Campos de 60 a 120 ordens de grandeza. Então, é a maior discrepância de longe na física. Temos a tensão em H0, a crescente tensão em H0, que eu já comentei. Temos também a coincidência cósmica e o fine-tuning, o que seria a coincidência cósmica. Durante toda a evolução do universo, apenas um pequeno período dessa evolução, a densidade de energia escura e a densidade de matéria, elas são equivalentes, elas são proporcionais. Porque o universo passa por grandes períodos de dominação de cada uma dessas matérias. Então, nós estamos justamente nesse período de transição. E o fine-tuning diz que, para estarmos vivendo justamente nesse período, existe um ajuste muito fino das condições iniciais do universo. E outra dificuldade do modelo Lâmida-CDM é a não detecção direta da energia escura e da matéria escura, que são as maiores contribuintes de energia para o universo considerando o modelo padrão. Então, a gravitação modificada, os modelos de gravitação modificada buscam mitigar esse nosso desconhecimento do setor escuro do universo. Então, nós temos modelos de gravitação modificada que quebram algumas suposições fundamentais da gravitação, como dimensões extras, como o modelo de Branas. Alguns consideram o graviton, que seria a partícula de interação gravitacional, consideram ele massivo. Outros consideram, incluem campos extras, campos escalares, campos tensoriais ou tensoriais. Uma dessas gravitações modificadas é a gravitação de Rondeski, que ela é a teoria escala tensorial mais geral, no qual as equações de movimento ainda são de segunda ordem e nós não temos estabilidade de Ostrogratz, que geram energias negativas, que são os fantasmas. Essas energias negativas são não físicas. Então, na equação 10, nós vemos a ação, que da mesma forma que nós obtemos as equações de Einstein, através da variação da ação de Einstein e Hilbert, nós obtemos as equações de Rondeski, através da variação da ação de Rondeski, onde o termo LM é a lagregiana da matéria, que independe do escalar extra que nós incluímos na teoria de Rondeski, nós temos essas quatro funções livres, LI, que são escritas em termos de funções GI e K, em termos da função K, que, consequentemente, são escritas em termos do nosso campo escalar extra Φ e do seu termo cinético, que envolve derivadas de Φ, produtos de derivadas de Φ, X. Porém, nós podemos reescrever essas funções G e K em termos das funções alfa, as funções alfa de Rondeski. E é preferível escrever em termos das funções alfas, pois elas têm uma interpretação física, são propriedades dessa energia escura. Então, nós temos a alfa K, que é a kineticidade, que ela descreve essa energia cinética proveniente das equações escalares. Nós temos o alfa beta, que é o braiding, o termo de mistura entre o termo cinético do campo escalar e a métrica. Nós temos o alfa M, a massa, a taxa de evolução da massa efetiva de Planck. Ele funciona como um termo de atrito, mas também podemos observar como um termo de intensidade da própria gravitação, pois a massa de Planck está diretamente ligada à constante gravitacional G, à intensidade gravitacional. Nós temos a alfa T, que diz esse desvio da velocidade de propagação das ondas gravitacionais frente à velocidade da luz. Depois que nós detectamos as ondas gravitacionais, esse valor de alfa T é basicamente próximo de zero, conseguimos restringir muito bem. aqui agora vou falar sobre as parametrizações. Então, o modelo λ-CDM fixa o valor de W, a constante da equação de estado para a energia escura é fixo em menos 1. Porém, existe o modelo W-CDM, no qual esse valor W tem um intervalo que pode estar dentro desses valores e o seu valor específico será fixado, será restrito através de análise dos dados, vai ser restringido utilizando os dados. Também temos um outro tipo de parametrização, que é a parametrização CPL, de energia escura dinâmica, que considera que o valor de W varia conforme o head shift da nossa observação. Ele também varia com o fator de escala do universo, onde nós temos duas constantes, W0 e WA, e também podemos parametrizar as funções alfas, as funções caracterizam as funções alfas de Rondesk. E a parametrização escolhida no nosso trabalho é descrita na equação 12, no qual cada função alfa i é proporcional a um termo alfa i normalizado, vezes o fator de escala do universo. Agora eu vou falar sobre o teorema de Bayes, da estatística bayesiana. Diferente da estatística frequentista, no qual necessita você realizar n vezes o experimento, para sim você poder calcular a probabilidade, a estatística bayesiana se baseia em conhecimento prévio. E aqui na equação 13, nós temos o teorema de Bayes, no qual do lado esquerdo nós temos a probabilidade posterior, que é a probabilidade de um modelo MI com parâmetros θ, considerando os nossos dados x, ela é igual à probabilidade conhecida como função de verossimilhança, ou likelihood em inglês, a probabilidade dos dados x considerando o modelo específico θ, vezes a probabilidade apenas considerando o modelo específico e os seus dados, que nós chamamos de prior, que aqui nós temos claramente o nosso conhecimento prévio, nós podemos estimar um valor específico de um parâmetro cosmológico com outros experimentos e cravar que ele está dentro daquele intervalo, considerar que ele está dentro desse intervalo, e no denominador nós temos esse fator de normalização, que basicamente ele é a probabilidade total de obtermos os dados x, ele é a evidência bayesiana. aqui nós reescrevemos a função de verossimilhança como L e nós temos que buscando maximizar os parâmetros eu quero descobrir quais são os parâmetros teóricos θ que maximizam a nossa likelihood frente aos dados observados. Então nós realizamos essa derivada da likelihood em termos dos parâmetros igualamos a zero e buscamos quais são os parâmetros θ-chapel que maximizam essa função. Quando a distribuição de dados é gaussiana, nós reescrevemos a likelihood da seguinte maneira, onde os fatores gama são os observáveis que nós estamos detectando, aqui o valor observado que nós estamos realmente observando e o valor teórico desse valor, desse dado, onde c é a matriz de covariance dos erros dessas medidas. porém, nem sempre é simples calcular os nossos, buscar os valores que maximizam a likelihood derivando a likelihood e igualando a zero. Até numericamente às vezes é impraticável. Então nós utilizamos os métodos de Monte Carlo Markov-Chain, no qual Monte Carlo implica que nós estamos utilizando sorteio de números aleatórios, Markov-Chain implica que nós estamos numa cadeia de Markov, ou seja, o processo seguinte, o passo seguinte depende apenas do passo atual, onde você, do seu conjunto de dados, do seu parâmetro atual, você supor um próximo passo. Esse método busca explorar a nossa posterior de maneira, digamos assim, mais inteligente. Então ele propõe números dos seus parâmetros e tenta extremizar a sua posterior sem ter que realizar todo aquele cálculo. Então, em vez de obtermos um valor θ específico, nós obtemos uma distribuição de densidade para cada valor θ desse. E o algoritmo que nós sorteamos esses valores dos parâmetros de modelo, buscando maximizar a sua posterior, utilizado foi o algoritmo de Metrópole Hastings, no qual utilizamos no software eMonty Python. Aqui eu tenho um exemplo desse, de como mais ou menos esse algoritmo funciona. Nós partimos do conjunto de parâmetros θi, ele propõe um passo de tamanho A, aqui nós estamos analisando menos, então em vez de maximizar a nossa posterior, nós queremos minimizar a nossa posterior, pois é menos o logaritmo dela. Então partimos do θ1, ele propõe um passo A, então nós vamos, esse passo é aceito, diminuiu a probabilidade, do conjunto de parâmetros θ2, ele propõe um novo passo de tamanho B para o conjunto θ3, esse passo não é aceito, pois ele verifica a probabilidade, a probabilidade é maior, então não está extremizando, buscando o mínimo, na verdade, então ele retorna para o θ2, propõe um novo passo para o conjunto de parâmetros θ4, um passo de tamanho C e assim esse passo é aceito. Nessa figura do meio e na figura da direita, nós temos dois exemplos de passos que não são muito bons, o primeiro nessa figura do meio nós temos um conjunto de passos muito grande determinado pelo programa, então ele não consegue explorar corretamente o espaço de parâmetros, na direita nós temos um conjunto de passos muito pequenos, então demoraria muito tempo para você explorar esse espaço de parâmetro aqui, explorar o mínimo dessa posterior, porém, o próprio Monty Python já tem um método que roda esse software utilizando tamanhos de passos variáveis, mas aqui foi mais como um exemplo. Agora eu vou falar sobre ondas gravitacionais, para falarmos de sirenes padrões. o que gera ondas gravitacionais? Eventos astrofísicos muito energéticos, como colisão entre duas estrelas de nêutron, uma estrela de nêutron, um buraco negro, ou dois buracos negros, emitem ondas gravitacionais extremamente energéticas, que podem ser detectadas, que nós conseguimos detectar por interferômetros na Terra. Porém, como nós estamos a grandes distâncias desses eventos, dessas colisões, nós podemos aproximar que a métrica dessa perturbação, ela pode ser vista como uma métrica de Minkovski, uma métrica plana, mais uma pequena perturbação H, enquanto essa perturbação H é muito menor do que 1. Então, reescrevendo essa perturbação H através do traço reverso, para simplificar as equações, incluindo essa métrica nas equações de Einstein, considerando alguns calibres específicos, nós temos que essa perturbação propaga-se como uma equação de onda. Então, essa perturbação propaga-se como uma onda, aqui no caso, no vácuo. E quando essa onda atravessa a Terra, por exemplo, ou duas partículas cuja distância própria seja bem determinada, uma distância L, por exemplo, essa distância própria entre essas duas partículas vai ser deformada. em função do tempo. E também essa deformação, o tamanho dessa deformação é proporcional à distância entre essas partículas. Então, os interferômetros na Terra para a detecção de ondas gravitacionais, do LIGO, por exemplo, tem 3 km de comprimento e mesmo assim a deformação detectada é da ordem de 10 a menos 18 metros. Então, é mil vezes menor do que o núcleo de um átomo, basicamente. Então, são detecções extremamente sensíveis. E como essa detecção de ondas gravitacionais, através dessa detecção, nós podemos estimar diretamente a distância, a luminosidade desse objeto, porque são tão importantes esses grandes padrões. Na equação 20, nós temos que a amplitude dessa onda é igual à constante gravitacional vezes a massa de gorjeio observada, que é a massa de gorjeio desse sistema binário. Isso aqui é um produto entre as massas de cada uma das estrelas, que nós podemos estimar, vezes o headshift dessa galáxia de origem, desse evento, vezes a frequência dessa onda, que nós também medimos, inferimos, dividido pela distância e luminosidade. Então, todos esses termos nós conseguimos medir ou estimar, contanto que nós saibamos a galáxia de origem, nós medimos diretamente a distância e a luminosidade desse evento. Por isso que elas são chamadas de sirenes padrões, em analogia até a vela padrão. Porém, nós temos que saber a origem desse evento. Aqui eu vou tratar sobre a simulação que nós realizamos do Einstein Telescope. Primeiramente, o que seria o Einstein Telescope? Ele é um interferômetro de terceira geração, de forma circular, diferente do Ligo, cujos braços medem aproximadamente 10 quilômetros. Estima-se que ele comece a entrar em operação na década ainda de 2030. E nós simulamos, considerando a capacidade desse interferômetro, mil eventos no decorrer de 10 anos de ondas graficitacionais. Aqui nós temos um esquema dessa simulação. Esses mil eventos foram frente a frente, a colisão, então esse ângulo aqui é zero, consideramos ele como zero. As estrelas de nêutrons, são mil eventos de colisões de estrelas de nêutrons com 1.4 massas solares, distribuídas no headshift de zero até cinco, considerando a capacidade de detecção do Einstein Telescope. Realizando essa simulação, nós consideramos dois tipos de erros. primeiramente um erro de lenteamento e o erro instrumental proporcional. Aqui o DLGW é a distância luminosidade detectada utilizando ondas gravitacionais. E o DLGW é isso que eu acabei de falar e o Rho é a combinação de se dar um ruído dos três braços dos interferômetros do Einstein Telescope. Aqui nós temos um gráfico com esses mil eventos, um gráfico da distância luminosidade pelo headshift, onde cada evento que nós simulamos é descrito aqui mostrado com essa estrelinha vermelha, a sua barra de erro, esta barra aqui, onde a barra de erro cresce conforme o headshift que era esperado e a linha verde são os nossos dados para o nosso modelo fiducial. Com esse conjunto de dados, nós criamos uma função likelihood comparando os dados simulados do Mock com os dados de distância luminosidade do nosso modelo teórico dividido pelo erro, pelo erro total, considerando tanto o erro instrumental e o erro de lenteamento. Devemos lembrar que o erro instrumental domina sobre o erro de lenteamento criada essa likelihood nós a inserimos no software de MCMC e obtivemos os seguintes resultados. Primeiramente nós utilizamos quatro modelos de cosmologia começamos com o modelo lambda CDM porém o ômega K ele tem curvatura livre mas não fixamos o universo plano então aqui nós observamos apenas os parâmetros as posteriores bidimensionais dos parâmetros ômega lambda e ômega M esse gráfico em azul determina as restrições de 1 sigma e 2 sigma para os dados do JLA assim como para os dados de BAU em verde eles em conjunto em cinza nós temos uma redução um vínculo muito maior nesses parâmetros quando utilizamos os dados do JLA mais os dados de BAU de oscilações acústicas dos baryons e aqui o JLA eu devo ressaltar que é um experimento que utiliza medidas de supernovas do tipo 1A e ao acrescentarmos os dados do Einstein Telescope para esses dois parâmetros nós obtivemos uma restrição bem maior e aqui a linha pontilhada seria os valores para o modelo lambda CDM especificando quanto que nós ganhamos focando apenas nesses três parâmetros aqui o parâmetro de curvatura ele não teve uma redução grande na barra de erro porém foi suficiente para determinar o sinal da curvatura então aqui nós temos com esses dados nós teremos um universo de curvatura positiva e aqui no caso essa comparação estou dizendo com os dados do JLA mais BAU comparado os dados do JLA mais BAU mais os dados do Einstein Telescope o parâmetro ômega M ele teve uma diminuição da barra de erro de aproximadamente 57% o parâmetro ômega lambda da energia escura nós obtivemos este valor e ele teve uma redução de 64% aproximadamente quando utilizamos os dados do Einstein Telescope em seguida nós utilizamos o modelo WCDM de cosmologia porém fixamos a curvatura agora como nula observando apenas as posteriores bidimensionais de W e ômega M ômega da matéria e novamente analisando as restrições dadas pelo JLA BAU e o conjunto desses experimentos nós vemos que apenas JLA não conseguiu obter um bom vínculo uma boa restrição nesses parâmetros nem BAU inseparadamente porém em conjunto nós temos um dado bem melhor que melhora muito mais esse vínculo quando nós utilizamos os dados do Einstein Telescope em conjunto com esses dados e aqui também eu gostaria de ressaltar que apenas os dados do Einstein Telescope ele imprime um vínculo uma restrição considerável no parâmetro ômega M nós supomos que esse vínculo maior dado pelos dados simulados do Einstein Telescope se deve a sua faixa de redshift ser bem maior de zero a cinco ser bem maior do que o redshift analisado pelo JLA observando supernovas bom aqui nós temos que o parâmetro ômega M reduziu teve uma redução da barra de erro de aproximadamente cinquenta por cento lá incluímos os dados do Einstein Telescope o parâmetro W teve uma redução de aproximadamente quarenta e cinco por cento do erro e aqui eu ressalto o poder vinculante grande apenas dos dados do Einstein Telescope no parâmetro ômega M o terceiro modelo de gravitação de cosmologia analisado utiliza a parametrização CPL aqui nós observamos a posterior bidimensional de W0 e de WA no qual ambos utilizaram um prior de menos dois a dois aqui eu não botei os dados do JLA e BAU separadamente pois o seu vínculo era muito fraco alguns ele nem conseguia restringir então eu começo analisando apenas os dados do Einstein Telescope em seguida nós temos o JLA mais BAU em cinza e o Einstein Telescope mais os dados do JLA mais BAU que geram um vínculo maior ainda nesses dois parâmetros aqui analisando tanto ômega M W0 e WA nós vemos que para ômega M ao incluirmos os dados do Einstein Telescope tivemos uma redução de 38% do erro da barra de erro para W0 nós obtivemos uma redução de aproximadamente 92% da barra de erro e para WA nós obtivemos aproximadamente 50% da redução da barra de erro por último nós analisamos um modelo de gravitação de Rondesk de gravitação modificada de Rondesk utilizando a parametrização das alfas proporcionais ao fator de escala A onde nós fixamos dois valores dessas alfas alfa T devido a detecção de ondas gravitacionais nós fixamos em zero alfa K nós fixamos próximos de zero porém não zero devido a critérios de estabilidade e aqui nós temos a posterior bidimensional desses dois parâmetros no qual utilizamos um prior um intervalo de menos 3 a 3 para os dois e não conseguimos obter uma boa restrição para essas alfas utilizando o Ice Telescope mais os dados de JLA mais os dados de Baal aqui repare que eu nem só usei esse dado eu não apresentei o vínculo de JLA mais Baal pois simplesmente ele não convergiu não consegui ter nenhuma restrição utilizando esses dados e mesmo utilizando o Ice Telescope ainda não obtivemos uma restrição boa o suficiente para os valores das alfas os valores que nós obtivemos para a Alfa M foi 1.65 com a barra de erro mais 1.35 e menos 0.44 e Alfa Beta 0.17 aproximadamente mais 2.42 então um erro muito grande menos 1.1 aqui eu ressalto que ao analisarmos essa posterior nós vemos que o valor para as alfas igual a zero ainda está aqui como um valor possível probabilisticamente possível de ser obtido e considerando esses dois valores para as alfas zero nós reobtemos o modelo Lambda CDM quando as alfas são nulas e consideramos uma energia escura então em conclusão analisando o modelo Lambda CDM com curvatura livre e considerando nós obtivemos uma redução de aproximadamente 51% analisando apenas os parâmetros ômega K ômega Lambda e ômega M para o modelo WCDM analisando apenas W e ômega M tivemos uma redução de aproximadamente 41% ao acrescentarmos os dados do Ice Telescope analisando o modelo com parametrização CPL considerando a energia escura dinâmica obtivemos um ganho uma redução de aproximadamente 38% na barra de erro dos parâmetros W0 WA e ômega M o modelo de Rondesk obtemos esses dois valores para alfa M e alfa B com uma barra de erro muito grande não foi possível restringir muito bem e por último como perspectiva futura seria utilizar outras parametrizações para as funções alfas como o modelo de gravitação o No Sleep Gravity no qual correlaciona a alfa M e a alfa B elas são proporcionais então a gente teria menos um um né um critério de liberdade né uma menos uma coisa para vincular um parâmetro para vincular e acrescentar e acrescentar nós também gostaríamos de acrescentar um conjunto de dados um conjunto maior de dados como por exemplo dados da radiação cósmica de fundo dados de CMB né e é isso obrigado gostaria de agradecer a banca e ao fim da apresentação tá ótimo muito obrigado Matheus então agora vamos passar para a parte de alunções em forma de praxe eu vou passar a primeira palavra para o pesquisador externo professor Bruno Moraes da TRJ fica à vontade para assumir obrigado obrigado Felipe obrigado Matheus obrigado Felipe parabéns pelo trabalho pela apresentação tá eu eu vou tentar seguir mais ou menos a a ordem cronológica um pouco da apresentação né nos diferentes temas mas eu acho que eu vou focar um pouquinho mais na parte dos dos resultados e e das simulações antes de antes de falar disso só um primeiro comentário prático que eu acho que é importante você na sua tese você colocou é para todas as figuras externas que você adicionou você colocou o crédito né de onde vinha mas na sua apresentação teve pelo menos algumas que eu reparei que você não colocou né então eu só coloquei uma notinha aqui que é bom em geral na apresentação colocar o crédito também das figuras que são figuras externas né sobretudo uma apresentação que está sendo pública né no youtube e tudo mais e sim você deu crédito no seu manuscrito está muito claro né tudo mas é só para enfatizar que é bom fazendo a apresentação também ok eu acho que eu queria começar é talvez uma pergunta um pouco mais geral é se eu te pedisse se eu estivesse te encontrando agora no no coffee break ou talvez na na sala depois do café e eu não tivesse visto a sua apresentação né como é que você resumiria para mim os seus resultados e e e o que eles têm o que é mais interessante qual é o ponto chave deles e e e como é que você compararia com o que já existe na literatura também assim como é que você me falaria um pouco do seu trabalho de tese se eu fosse o tio sim é então se eu fosse o meu tio é mais complicado não tudo bem um interlocutor um pouco mais técnico tudo bem não sei qual vai ter o seu tio que foi mal um exemplo ruim mas assim não assim eu diria que é um primeiro adendo assim que eu gostaria de fazer é depois eu observei que está super está super estimado essa quantidade de detecções de serem de padrões é assim o que eu consegui ver é que quando nós obtivermos um grande conjunto de de detecções de serem de padrões é conseguiremos vincular muito melhor em números parâmetros cosmológicos principalmente do modelo padrão da cosmologia e isso vai também passar um grande filtro provavelmente esses dados atrelados a dados já existentes em modelos de gravitação modificados porém observei que mil detecções em 10 anos é um número muito alto provavelmente dado que só temos uma serem de padrão pois encontrar a origem dessa dessa onda desse evento é muito difícil então assim os dados do Einstein são muito importantes eles vão conseguir ter grandes restrições nos parâmetros cosmológicos e vão conseguir tirar descartar inúmeros modelos de gravitação modificada é bom acho que é isso assim é acrescentar outros dados mas por exemplo eu não sei exatamente o quanto que eu vou conseguir vincular com o CMB espera-se que eu consiga ter um vínculo muito bom deixa eu fazer três perguntas em cima do que você justamente o que você falou para deixar um pouco mais claro é o que eu estava querendo entender um pouco melhor uma primeira pergunta é que você motivou o tema falando de H0 da tensão de Hubble e tudo mais mas uma coisa que eu reparei é que o H0 e de fato as ondas capitacionais tem essa perspectiva de ajudar no vínculo da tensão de Hubble é verdade isso é uma boa motivação é uma das boas motivações para usar esses objetos mas você eu reparei que você manteve ele fixo nas suas análises eles não são parâmetros que estão aqui que está livre e por outro lado você olhou mais para o modelo de N-Riscura o modelo de Orndesc e tudo mais então eu não entendi muito bem não ficou muito claro se a constante Hubble é a motivação para o trabalho é é é por que ela não aparece porque ela ficou fixa e e se ela não é e as outras coisas são mais qual é a motivação então a motivação é vincular então o modelo de energia escura enfim exatamente exatamente porque assim o que acontece eu motivei ali essa tensão de H0 para você buscar modelo de gravitação modificada então assim olha como se tivesse pode ser que o modelo é lambda STDM não seja o melhor modelo para descrever o universo então isso é o motivo da busca de modelo de gravitação modificada e o modelo de Rondesc ele é o mais geral então eu fui logo para o modelo de Rondesc e tem todo um aparato já de software para poder tratar esse modelo porém tem um fator quando eu gero as simulações do Einstein Telescope os dados fiduciais que nós consideramos nós levamos em conta os dados do Planck então ele já tem um como se tivesse enviesado então assim eu gero aquele modelo fiducial então eu tenho aquela barra de erro com o erro instrumental mais o erro de lente e eu sorteio os eventos dentro de uma gaussiana daquela espessura para cada para cada erro eu pego meu dado fiducial meu valor fiducial de distância luminosidade para o Redshift e sorteio um ponto numa gaussiana da largura dessa desse erro então eu não eu não medi assim ele teve um grande poder você espera tudo bem você espera eu entendi o que você falou como se usasse os parâmetros do Planck se eu entendi corretamente se eu entendi errado você espera então que os parâmetros de moda sejam nulos porque você usou como fiducial na sua simulação um modelo que não é modificado é isso que você está falando ou não eu entendi errado não não assim a forma era de explorar eu só escolhi o modelo fiducial mas eu estava querendo dizer de H0 porque se eu uso esse mock eu fiz esse teste e tento restringir H0 ele bate basicamente em cima com os dados de Planck ele restringe muito bem mas ele vai sempre bater com o dado de H0 muito próximo com os dados obtidos pelo Planck pelo CMB tá mas ele tem o poder vinculante então para vincular H0 tem o poder vinculante tá porque isso era outra pergunta que eu ia te fazer então a próxima pergunta é é porque você botou nos casos mais geral os modelos de H0 só que assim pelo que eu entendi as supernovas elas medem a distância de luminosidade indiretamente e não ficou muito claro para mim qual é exatamente a forma o meu mecanismo físico pelo qual assim muitos desses modelos de gravitação modificada eles podem ser muito semelhantes ao background do um lembro da CDM mas a diferença é que vão estar nas perturbações certo vão estar muito fortemente nas perturbações mas se você está medindo a distância de luminosidade como é que você está não é natural que você não tenha conseguido vincular os parâmetros de um ranidesc enfim como é que você está medindo eles eu tenho sim então aí a gente vê esse acréscimo dos dados de Baugh quem estaria fazendo um pouco essa visão das perturbações seria os dados de Baugh realmente supernovas e o Einstein Telescope é como se ele estivesse olhando mais o fundo a ideia era ver o quanto que ele iria influenciar em dados já existentes observando perturbação não sei se ficou claro porque assim existe é ficou mas ficou você falou agora ficou claro mas eu fiquei um pouco na dúvida porque numa das equações da sua tese na hora que você tem a evolução da onda gradacional com H ponto aparece ali no termo um alfa M ali embaixo então assim é uma medida de background mas o alfa M aparece ali porque a conta da propagação da onda gradacional ela é uma uma conta perturbativa então não ficou muito claro assim não ficou muito claro para mim porque que deu tão errado com o HornDesk e o que você poderia talvez ter feito o que teria acontecido por exemplo como é o alfa M que aparece na equação será que se eu tivesse botado só o alfa M você tentou botar só o alfa M e não botar o alfa B e ver se aí dava para vincular tentei tentei separado e não estava conseguindo obter vínculo só quando eu variava os dois que eu conseguia ter algum vínculo tá tá e era um fator que a gente ficou bastante tempo assim tentando descobrir porque não estava vinculando as alfas né de forma boa tá então ainda nessa questão dos vínculos de parâmetros você falou não você não botou a CMB né você falou que é uma perspectiva futura colocar a radiação cânica de fundo né e a radiação cânica de fundo naquele espaço de parâmetros ela é bem ortogonal né assim ela tem ela quebra outras degenerescências em particular ela é muito muito boa para te fixar te dizer que o universo é aproximadamente plano né é na hora que você bota a CMB botaria a CMB será que você ainda teria um ganho vinculante assim no com o Aston Telescope eu acho que sim eu acho que iria melhorar sim particularmente eu acho porque eu não acho que o Bau conseguiria fazer esse papel da é da CMB é isso ficou claro assim eu acho que eu não sei se seria tão né perceptível a ponto de eu conseguir vincular por exemplo essas duas alfas né eu espero que sim tem umas figuras se quiser aquelas figuras que estão na tese eu botei no final aqui algumas que mostram realmente essa inclinação da da CMB é tem como ver a apresentação de novo assim tem como olhar especificamente mais é por exemplo assim né aqui que estava a CMB que você estava falando é exatamente é aqui é para o Lambda CDM aí aqui já vai vai pegando os outros os outros modelos é se você voltar ali nessa aqui será que a gente consegue a 35 ou em outra não a 30 era 36 que você estava depois esse é o nome da CDM isso é WCDM né isso é WCDM tá então se a gente olhar onde está o seu ET ali o que eu reparei é que os dados do Einstein telescópio ele tem sempre a mesma inclinação basicamente do dos dados de JLA isso é uma ótima isso é uma pergunta que eu queria te fazer exatamente era uma pergunta que estava aqui na minha lista é por que isso bom eu acho que porque eles têm essa mesma degenerescência né digamos assim não sei eu acho que porque eu estaria medindo também distância luminosidade utilizando ambos eu acho que é isso eu também acho que é isso eu acho que é isso acho que é isso e aí na verdade eu queria entender um pouco né não ficou muito claro para mim olhando essas equações eu não sei se acho que não vai dar para abrir a tese aqui agora né mas se a gente olhar as equações ali da na parte que você está falando da sirene de padrão ali na parte por volta da página 71 72 você tem as equações que você vai desenvolvendo a como você conecta a amplitude né com a distância luminosidade e não ficou muito claro para mim assim pela leitura da sua tese exatamente como é que como é que essa medida ocorre na prática na hora que você faz essa medida de sirene padrão por que que sai ali você você simulou o DL né o DL em função do Z né mas o DL ele sai de uma medida do sinal da onda gravitacional né que tem toda uma física ali da amplitude da frequência da onda e tudo mais as equações de propagação não ficou muito claro para mim tem uma Fourier ali no meio né tem como você explicar um pouquinho como é que o DL aparece ali por que que a gente consegue medir o DL como é que é essa física um pouco não ficou tão claro assim para mim deixa eu olhar aqui eu não estou tão familiarizado assim com ondas gravitacionais não tem nem um feeling qual página qual página 70 e por exemplo tudo que está ali na 71 72 69 é toda essa sequência aí né que sai da da inclinação da onda é tudo isso que sai da inclinação da onda esses modos por exemplo aparece um H tem uma equação ali que aparece um H primeiro a gente só considera esse par binário de estrelas de nêutron a gente faz algumas aproximações aqui das colisões a mesma massa eles vão ter duas polarizações essa onda aqui eu determino a massa de gorjeio aqui nós temos a frequência dessa onda proporcional as massas e distância aqui eu só um gráfico ilustrando o que seria o gorjeio essa taxa de variação orbital como nós chegamos aqui né é pois é essa passagem eu tive um pouco de dificuldade com essa passagem sim bom porque isso aqui eu tinha tirado do artigo do Schultz de 86 que ele já apresenta essa equação da amplitude que a gente mediria né da em função desses outros termos que seriam detectados e a distância luminosidade tá se você voltar ali na 42 43 não tem eu não sei é não é tem toda uma essa passagem aí né porque porque aí de fato aí você tem amplitude relacionada com DL né e em função de alguns parâmetros físicos do do problema né mas eu não eu perdi um pouco a essa passagem e mais ainda se você continuar é se você continuar é mais para baixo essa parte por exemplo esse H ali na 446 é por exemplo se você dá um zoom out um pouquinho aí isso aí esse 447 por exemplo eu não não sabe não ficou nem um pouco claro para mim de onde ele veio e o que que ele é fisicamente se é medido no detector o que que o que que é essa medida como é que entendeu bateu uma onda lá no detector saiu a onda lá das estrelas veio a onda propagando tem as equações relativísticas de da ordem primeira ordem e aí no final você sai que você acha que consegue medir de alguma forma a distância luminosidade né e aí nas contas você vê tem o Fourier tem essas funções eu imagino que elas tem a ver com a inclinação e orientação dos braços e da fonte tem uns negócios acontecendo aí mas assim eu não consegui eu li as contas e não consegui intuitivamente eu não conseguiria agora te explicar as contas você consegue você me explicar as contas o que que está acontecendo aí fisicamente sim bom é realmente bem complicado essa matemática aqui né o H pelo que eu entendi ele é essa deformação ele tem essa influência dos braços e dos ângulos para cada uma dessas das nossas simulações esses H mais são as polarizações dada para o sistema binário aqui em cima nós temos aqui por exemplo essas isso aqui é uma trigonometria que ele usa para cada um para esses braços que seriam esses deixa eu pensar de uma forma mais é porque assim aqui é pura matemática assim né ele vai ele faz transformação ele determina a amplitude no espaço de Fourier determina aqui a massa de Gorgia observada esses termos todos aqui eles não são necessários pois a gente eles vão para uma exponencial de uma fase única e aqui ele já define a gente já define a nossa o sinal ruído né para os três interferômetros com o produto e por exemplo isso aqui essa aqui é dado para esse experimento é estabelecido nessa espectro de potência da frequência isso aqui é característico do Einstein aí que já entra em outra coisa é não ficou claro é não não ficou muito claro para mim essa a amplitude a frequência como é que esses parâmetros observáveis conectam com o DL né acho que isso realmente não 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 ficou muito claro para mim mas tudo bem é tudo bem é continuando um pouquinho mais ali aproveitando que você passou e chegou ali naquela outra equação mais astrofísica ali do do RZ e do PZ qual é logo depois ali você já estava falando de como a gente ir para o Einstein Telescope a gente supõe ali a distribuição de redshift das fontes essa aí mesmo exatamente você tem como você me explicar rapidinho de onde isso vem porque que a gente supõe essa forma olha bom isso aqui eu tinha tirado de um de um artigo de referência né para justamente realizar a simulação do Einstein Telescope e explicar muito assim você tem um corte máximo que seria que você não consegue detectar certas distâncias né você tem esse corte abrupto aqui em 5 redshift agora porque ele tem essa forma assim você espera detectar um número maior e depois ele cai essencialmente assim eu não sei explicar agora corretamente né eu sei que essa forma já é conhecida eu já vi em outros papers até já considerando dado como mudar dessa forma assim esse crescimento da quantidade de eventos de colisões e depois você tem essa queda que eu acho que é até por causa da própria evolução do universo né de a certa distância você ter certas massas de buracos negros e ser mais incomum você detectar algumas detecções de determinados buracos negros a certas distâncias assim mas cravado assim eu não sei explicar mas você não sabe se tem alguma influência do limite de detecção do telescópio é um corte duro ali no 5 ou essa queda já tem a ver com a perda de sensibilidade ou se ela ou se a astrofísica tem a ver com a astrofísica das galáxias ou se é os dois ao mesmo tempo assim não sei porque na minha cabeça pode ser os dois mas eu não sei quanto de cada é pelo que eu entendi é a capacidade do telescópio ele não consegue detectar mais distante ainda nessa questão de justificar as escolhas das simulações aí muito perto também vocês escolheram massas você escolheu massa M1 igual a M2 né a mesma massa para as duas estrelas é isso eu imagino que seja uma aproximação né e aí eu só queria entender quão 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 problemática ou não é essa aproximação por que que vocês escolheram a M1 igual a M2 bom basicamente para facilitar e para garantir que por exemplo para determinadas massas quando elas estão para colidir né essas essas esse par binário ele entra numa espiral e você vai ter uma certa frequência dessa oscilação que vai influenciar na frequência da onda gravitacional detectada então quando você fixa essas massas basicamente você garante que são frequências que estão dentro do intervalo detectável pelo Einstein Telescope que ele irá detectar eu tenho uma parte que eu até especifico que ele vai de 1 hertz até o F-Upper né então toda vez que eu escolho essas massas mas assim é assim é um quase um pie model assim de certa forma né ele ele considera que tudo funcione né são mil eventos com exatamente a mesma massa são massas possíveis né até a mesma massa que o próprio Schutz usou como exemplo lá atrás em 86 e não foge muito das detecções de estrelas de neutro da massa de estrelas de neutro mas a gente simplesmente usou como padrão todas elas iguais para garantir que fosse detectadas assim mas acho que podia variar um pouco sim não ia interferir muito nós acabamos não optando tá é tá é eu tenho um comentário não é uma pergunta é um comentário sobre o que você falou de estatística sobre a interpretação frequentista versus a interpretação baesiana né e você falou que no caso a a diferença é que na frequentista você não teria conhecimento prévio né e tem aquela questão dos priors e tudo mais e assim acho que isso é um pouquinho impreciso né eu só queria é é mencionar porque acho que é um ponto importante porque em qualquer estatística seja frequentista ou baesiana né a teoria da probabilidade básica você tem o conceito de probabilidade condicional né que é a probabilidade de que algo ocorra dado que outra coisa já ocorreu né isso isso é uma coisa que é independente de interpretação né então essa questão do conhecimento prévio ou não na verdade ele é bastante central na teoria da probabilidade como um todo né e ele existe e é tratado o que diferencia bastante a interpretação baesiana da 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 frequentista na verdade é que você pressupõe que seus parâmetros de modelo né eles são variáveis aleatórias eles são estatísticos né então é é por isso que você escreve a posterior que é a likelihood based to prior né e aí o que um frequentista não escreve isso porque isso implica que você está colocando a probabilidade do parâmetro em termos dos dados e para um frequentista o parâmetro não tem distribuição de probabilidade né é aí que entra o lance do prior em cima dos parâmetros e da posterior né que o frequentista não tem isso tem muito mais a ver com a questão de você aceitar tratar os parâmetros como variáveis aleatórias e não como como uma realidade escondida né e isso é uma essa subjetividade né que que é é uma característica da 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 estética mais do que a questão do conhecimento prévio ou não né porque para isso existe essa questão das probabilidades condicionais que é muito comum né que é é uma lei probabilística padrão né inclusive o teorema de Bayes na verdade ele não é exclusivo da estética baesiana né ele é geral você pode usar em qualquer formulação da probabilidade com aqueles axiomas básicos né a questão é só o que você chama de A e de B né um frequentista não pode dizer que o o B ali é um parâmetro é um modelo né é isso que o frequentista não diz né e o baesiano diz sim é tá eu não quero me alongar demais não sei qual é o padrão nesse tipo de de coisa mas eu queria só fazer uma pergunta que talvez é um pouco técnica uma última pergunta que é mais técnica que é sobre a sua análise de dados de BIO se a gente pudesse olhar no no você nas análises de JLA e BIO você usou dados do DR10 e DR11 né do BOS e aí no final na última cadeia ou na penúltima ou nas duas últimas eu não lembro você trocou você usou dados que incluíram o 6DF e foram também do DR9 né é isso né da análise de BIO e aí a pergunta é a seguinte é bom uma primeira pergunta mais assim aberta é por que né e aí talvez já por acertar uma pergunta mais específica assim os dados DR10 e DR11 eles são mais novos tem mais poder vinculante né na hora que você bota o DR9 você tem menos dados do que o DR10 e DR11 então tipo assim como é por que por que que trocar entendeu foi por que trocar na verdade por que não utilizar o DR12 ou o DR14 que tem mais dados ainda né qual foi a razão dessa troca né bom primeiro eu tava buscando restringir as alfas né com algum dado de JLA mais BAU e o MOC que eu tinha realizado do Einstein Telescope é eu primeiramente tentei com os dados do mais novos né que eu já estava utilizando e eu não consegui vincular então eu escolhi um outro dado de BAU que já tinha uma likelihood de RUD montada no Mount Python é que depois eu fui ver que era um dado mais antigo né eram dados mais antigos e ele conseguiu vincular né e dados mais recentes é porque se não me engano não tinha lá ainda já implementado foi uma decisão foi uma decisão pragmática baseada no que o código já tinha ali implementado e que funcionava bem foi uma busca de qual desses dados eu vou conseguir utilizar para restringir e depois eu só verifiquei que mudou então isso em particular acho que seria importante entender um pouco melhor porque que um funcionou e outro não sobretudo porque que os dados mais antigos funcionaram a minha suspeita olhando é porque como o outro usa dados do 6DF ele usa uma faixa de head shift maior eu acho do que o outro então acho que é possível que tenha uma coisa a ver com a faixa de head shift que foi vinculada com dados quando você usa assim esses produtos é importante tentar entender com muita calma o que que eles estão fazendo e aí nesse caso em particular como são sobretudo do mesmo levantamento e os outros são mais recentes você realmente tem que acender aquela luz amarela assim meio de opa porque que aqui deu e aqui não deu o que que tem de diferente numa parada que era pra ser era pra ser muito semelhante sim agora eu lembrei eu tinha até comentado isso com o Felipe que ele teria como se tivesse mais pontos de bal ele tem acho que são três head shifts efetivos ele usa dados de outros experimentos é justamente isso que você falou só pode ser por aí só pode ser por aí só que eu não consegui linkar isso sabe o que eu pensei é o seguinte se eu tenho mais head shifts pra bal e bal como se eu estivesse analisando a perturbação cosmológica e as alfas elas interferem justamente nessas perturbações eu consigo vincular melhor quando eu tenho aspecto maior mais cuidado com isso que você falou porque o bal ele não está vinculando as perturbações o bal ele está usando as perturbações pra vincular a distância diâmetro angular então o bal na verdade ele é um vínculo de background sim é verdade não é não é um vínculo de clustering de galáxias com a forma inteira ele é uma régua padrão isso tá, tudo bem eu eu acho que acho que tudo bem acho que eu vou ficar por aqui então obrigado obrigado pelas respostas falou obrigado valeu obrigado obrigado por todas as perguntas eu vou ficar lá do tempo todo vou continuar carado justamente faço pra o Matheus poder interagir com vocês e responder tudo e agora eu convido o Nelson por favor obrigado obrigado ok tá me ouvindo tudo bem tudo bem tudo bem Matheus tudo bem pessoal tá me ouvindo né obrigado pelo convite por participar dessa banca ler essa dissertação achei bem interessante entender coisas também né e bom eu vou depois eu faço os comentários gerais eu queria primeiramente só passar por um pouco pelo alguns pontos da dissertação mesmo do que você escreveu e aí depois eu faço os comentários gerais tá bom ok contrário do que eu acabei de dizer eu vou começar com o comentário geral que é o seguinte é só uma coisa meio boba mas eu falo isso pra todo mundo tá eu falo isso pra todo mundo e eu vou falar pra você também aquela figura 1 a figura 1 é uma figura que eu sempre falo que eu não gosto porque tinha umas figuras antigamente são muito parecidas com essa que tinha um ponto de interrogação ali no comecinho né que eu acho do jeito que ela é colocada parece que tá tudo bem direitinho tudo bem montado e a gente sabe que o modelo lambda cdm ele é incompleto porque você não sabe o que acontece ali quando você tá na singularidade inicial né a singularidade inicial é uma coisa é um mistério você não tem nem teoria nem observação você não tem nada né então antigamente essas figuras tinham um ponto de interrogação ali né e por isso que eu não gosto dessa figura não e eu só sugeriria a você porque você falou sobre os problemas da cosmologia você tá preocupado mais com os problemas da cosmologia tardia né mas esse talvez um momento pra você comentar que na verdade o lambda cdm ele é incompleto porque ele não porque ele não aborda o que acontece com a singularidade inicial né o que que é a singularidade inicial e como tratá-la e o que que acontece ali se o negócio começou ali se teve uma outra fase anterior o que que é aquilo né isso a gente hoje não tem nem uma teoria bem fechada pra isso nem observações que te digam exatamente o que tá acontecendo né então assim nesse lugar da figura 1 talvez fazer um comentário sobre isso fosse legal e pronto aí o resto você vai falar dos problemas relacionados com o universo mais tardio né ok então é só essa observação essa gerada eu vou compartilhar a tela que eu acho que é melhor até pra quem tá vendo também deixar salvo né tá legal tá bom a gente vai acompanhando também tá isso é bom você acompanha porque eu falei da figura 1 agora pro pessoal que tá é o pessoal que tá olhando não tá sabendo é aí eu deixo aqui pronto é essa aqui é a figura pode bem pra atenção ali naquela luzinha inicial né hoje em dia não tem mais eu acho isso ruim fazer um comentário que aí que esse ponto esse ponto de luz aí é um ponto você não sabe o que vai estar acontecendo ali é um é uma lacuna do manter o hormônio padrão né é mais coisa exatamente e só uma coisinha mais um pouquinho na frente só uma uma coisa uma bobeirinha só mas que eu acho que é importante quando você fala assim você dá umas referências e você fala modelo padrão da cosmologia modelo padrão da cosmologia é na página 19 tem quando você começa o ah sim é o capítulo da cosmologia aham é então aí só uma coisinha que você fala assim as anisotropias e polarização da radiação de fundo pentes e wilson bom na verdade pentes e wilson não viram isso né eles só viram a radiação de fundo mesmo então você fala ou radiação de fundo aí põe pentes e wilson ou você põe bom aí põe o coube põe a referência do coube põe a referência do WMAP ou Planck o que você quiser entendeu mas o pentes e wilson eles mesmos eles não não viram anisotropia né da radiação cor-emilífona ao contrário só viram só detetar na radiação cor-emilífona só uma pequena ajuste nesse negócio agora indo mais pra frente deixa eu ver aqui então indo mais pra frente aí você vai desenvolvendo tudo deixa eu pegar na página 33 por exemplo vai na página 33 tem a equação 1.66 vai na página 33 1.66 a equação 1.66 aqui isso 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 exatamente então assim o que eu sinto de falta é porque você vem fazendo todo o desenvolvimento bem tranquilo né bem uma coisa até que as pessoas uma parte já sabe e tal aí de repente você joga essa equação não só não pra você deduzir ela não mas você dizer quais são os princípios físicos que levam a essa equação o que que tá envolvido aí quais são as exposições que você faz sobre os fótons né é porque ela tá simplesmente jogada sem nada mais ser dito entende e fica um contraste porque pelo jeito que você tava fazendo antes né você tava sendo bem bem indo bem devagar e de repente isso é jogado dessa forma pra você deduzir ela não porque não é pra isso também mas dizendo quais são os princípios físicos que estão por trás da dedução dessa equação né ok eu acho que seria seria legal porque fica até meio fica meio fica um contraste como você tava fazendo antes entendo bem devagar por coisas mais simples aí põe essa equação que não é uma equação que não é simples né claro que não é e justamente esse trecho final aqui ele foi feito depois foram momentos diferentes do resto do capítulo né eu tava escrevendo aí outra coisa e depois eu vou isso acontece muito eu sei como é e a mesma coisa também pra equação lá dos neutrinos né talvez um pouquinho dizer alguma coisa um pouco mais sobre isso um ponto sete 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 né né eu acho que acho que melhoraria né pra compreensão de quem vai ver a tua tese né tá então o que e finalmente ali no finalzinho desse capítulo tem uma coisa que é muito estranha né eu não sei é no finalzinho página 37 37 ah tá nesse aqui é no 37 tá 37 aí aí nessa regulação 1.8 é os parâmetros acústicos aqui ó aí você fala uma coisa aqui que é pra mim um mistério 1.88 aí você fala assim você põe um A de Z os parâmetros que eu não quero dizer e para que essa 1.8 é independente de H0 pois H é igual a H0 sobre 100 mas pô mas o H tá lá H ao quadrado como é que isso é independente de H0 ah tá vendo o que você diz equação então tem que explicar um pouquinho melhor por que que é o independente de H0 sim se não me engano é porque ele cortava com se tem um Hzinho se tem esse H aqui em DV se não me engano ele cortava mas tem um T também mas ele tá com um terço né ele tá com um terço tá eu vou ler isso aqui melhor se eu errei algum parâmetro aqui alguma coisa mas mas ele normalmente ele é independente de H mesmo eu tenho que ver não eu imagino que seja mesmo mas assim do jeito que tá escrito aqui não dá pra entender como é até você coloca que o H0 tá ali mas eu não vejo como é que esse H0 do jeito que tá escrito aqui não sei se tem alguma coisa que tá faltando as outras equações bom tem que corrigir isso aí tá vou explicar melhor porque que porque que na verdade é independente do H0 mesmo entende talvez uma questão de de que na verdade que a gente observa é o ômega e o ômega 2 alguma coisa desse tipo entendeu é um parâmetro que sai das medidas de oposilações que você tá interessado é o ômega e o ômega 2 e não bom não esse A né tá então mas isso acho que é importante explicar porque quem leveu isso aí não entende nada tá bom tá bom o que mais bom é na época quando você entra lá na na página 50 já no Hondesk né uma outra coisa que também é estranha tá no Hondesk página 50 tá são 2.37 é é isso aí isso aí desce mais um pouquinho só mais um pouquinho ou não alfaca mesmo ou não alfaca isso aí tá aí ó aí você põe ó as perturbações ficar lá né CS ao quadrado proporcional 1 sobre alfaca mas o que é bom se você vai pro limite da geral alfaca é igual a zero não é sim então o que acontece com o CS ao quadrado vai pra infinito isso aí não tem problema de ser só quadrado na realidade geral o que tá acontecendo aí sim é justamente tem uma outra equação aqui que eu também ressalvo pra critério de estabilidade justamente que a gente não conseguiu utilizar alfaca igual a zero na 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 não é mas alfaca igual a zero na limite da realidade geral se eu olhar lá pra cima a realidade geral tem alfaca igual a zero né ou tô enganando não é as alfas igual a zero ela você volta pro modelo lambda CDM volta pra 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 relatividade geral é porém realmente tem essa essa proporcionalidade aqui eu posso dar uma olhada melhor nisso né porque não pode pra infinito também é essa singularidade não pode porque pô se você tem é o CS ao quadrado não vai pra infinito na realidade geral se você tem se você tem um campo escalar qualquer normal campo escalar porque um campo escalar usual por exemplo o CS ao quadrado é um né sim quando temos cinética é normal o CS ao quadrado é um então vamos dar uma olhada nisso aí isso tá estranho você não né você concorda comigo tá estranho isso aí tá é porque assim eu não tinha olhado nesse limite específico né tinha olhado sim porque a gente espera que que as coisas que você tá apresentando aí quando os alfas vão pra zero você recaia na realidade geral né sim quer dizer talvez a resposta seja alguma coisa porque o Lambda CDM não tem campo escalar né Lambda CDM não tem não tem campo escalar então teve que ser alguma coisa com esse tipo de campo escalar que você tá usando aí né é bom mas que ele não admite essa expressão exatamente não seja igual para o Lambda CDM né não seja igual para um campo escalar canônico entendeu talvez seja isso porque porque esses campos escalar que estão aí são campos escalar que com acompanhamento muito muito diferente né que tem um tem um termo cinético não mas de qualquer maneira é porque quando você olhar para o Rondés quando você olha para o Rondés que tem que conter tem que estar contido lá um acompanhamento com o campo escalar usual né tipo o Inflaton por exemplo tem que estar contido lá dentro então e nesse caso imagino que o Alphak vai para zero né é bom bom mas dá uma verificada nisso aí que você acha que é importante né a esclarecida nisso que tá aí né se você concorda comigo que tem um problema dá uma esclarecida nisso aí tá tá ok posso só fazer um comentário bem breve comentário do Nelson é muito importante essa equação ela tá é uma preocupação na verdade de fato o CS é proporcionar um sobre o Alphak e você tem razão Nelson quando você faz Alph e um para zero você deveria recuperar a realidade geral a questão é que você tem que fazer isso antes de calcular o CS essas coisas no conduto tem que tomar um cuidado tem que fazer o limite antes de tudo mas você tem toda a razão mas tá tudo bem uma vez que você tá em Rondesk não dá pra fazer Alphak cair pra zero que você vai ter problema mas se você fizer todas as Alphak cair pra zero direitinho cair em realidade geral mas aí a gente bota um comentário aqui pra deixar tudo bem explicado botar uma referência agora tô tá legal tá bom é ok bom agora vamos lá na estatística abeziana que aí tem umas coisas aqui na página 57 depois 58 tem umas coisas que pra mim ficaram não ficaram muito claras não é parte de 57 desce mais um pouquinho por favor é 58 deixa deixa só um minutinho aí você põe assim ó só um pouquinho só um pouquinho só um pouquinho é porque tem tá bom tá bom assim tá bom aí você tem lá o PXMI de teta né a probabilidade condicional de obter observável X para o IESO modelo é a definição chamada de likelihood ou verossimilhança né ok isso então tudo bem tá bem explicadinho isso aqui aí você aí vai e desce mais um pouco né então pra mim isso é que é likelihood ou verossimilhança a primeira é definição né aí desce função de verossimilhança vai lá no 3.2 aí você vem primeiro com essa 3.15 né primeiro já mudou um pouquinho a notação que antes era M de teta agora é teta vírgula E mas tudo bem acho que seria bom uniformizar mas tudo bem mas pelo que eu tô entendendo você só tá definindo aqui esse L de teta X é uma definição só mudou de nome mas a definição já tá dada lá em cima não eu tô falando e aí depois você eu só mudei de nome e virou L de teta é sim mas aí por que aí o L aí depois você tirou o X mas o L de teta é a mesma coisa que o L de teta X é é é mas eu só aqui eu realmente eu mudei muito a notação essa tem umas mudanças abruptas é tá bom então tá se você tá tudo bem se o L de teta é a mesma coisa que o L de teta X que é a mesma coisa que o L de cima então tudo bem eu entendo tá então toma toma eu vou anotar aqui pra você é toma cuidado aí com essas notações né tá tá é porque senão não dá pra entender eu fiquei meio confuso assim eu imaginei que era isso que você falou né mas tava inseguro sobre isso né então como isso vai pra uma pessoa que também vai aprender essas coisas né tá é então acho que isso é importante né ok e assim que mais aí na página 76 é aí é um pouco que o Bruno falou aí também 76 quando você fala lá das ondas gravitacionais vai na 76 né tem até faltado um pouco falar um pouco mais botar mais referência sobre sobre onde vem as fórmulas e tudo mais né e aquele RZ lá eu sei põe lá no RZ por favor que é 4.63 acho que dá pra falar 4.63 é que até o Bruno comentou sobre ela né não sei eu podia falar um pouco mais sobre ela eu tenho uma certa intuição qualitativa sobre isso né o que que vai aumentando com o Z no começo porque você tá vendo mais céu você tem mais probabilidade de ver colisões de buracos negros então vai aumentando com o Z concordo mas aí depois de um certo ponto o que que vai acontecer aí tem duas coisas que vão acontecer você tá chegando muito pra trás no passado onde talvez aí não tenha tanto não tenha dado tanto tempo pra você formar estrelas de nêutrons e buracos negros que vão se colidir tá pra esses eventos acontecerem e também quanto mais longe menor é é é é amplitude né das ondas gravitacionais e aí você vai ter menos dificuldade mais dificuldade pra detetar então que ela tem essa que cresça e depois desça e depois vai pra zero porque depois de um certo ponto você não consegue ver ela fica tão mais fraca né porque ela vai caindo com sobre R ao quadrado né ela vai ficando tão mais fraca que você não consegue mais detetar então assim eu acho que dá uma dá pra dar uma explicação qualitativa de porquê dessa forma entendeu agora porque exatamente isso aí 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 eu já não consigo mais dizer entendeu mas é uma explicação qualitativa pra essa fórmula eu acho que dá pra colocar aí entendeu que aí vai atender por exemplo ao que o Bruno tava tava questionando né né então sugiro uma colocação assim um pouco qualitativa sobre isso né aí na página 82 você tem uma tabelinha lá que eu não sei página 82 tabelinha tabela 2 isso é eu não sei se eu não vi nenhum lugar mas em nenhum lugar você fala quem é alfa, beta, m, delta, m eu não vi você falar em nenhum lugar quem são esses caras é eles estão lá você falou em algum lugar quem são eles eu eu acho que eu falo sim eu só não sei se tá eu falo deles eu não sei se tá exatamente alfa, beta e m mas eu acho que tá aqui na no capítulo 1 ainda no finalzinho do capítulo 1 quando eu falo de de supernóveis do tipo 1A porque tem uma uma equação fenomenológica pra aqui ó equação 1.98 ah tá legal tá, tá beleza eu cito eles rapidinho então foi tá, então tá então foi falha mesmo eu me esqueci mas ele tava aqui no final mesmo é justamente pra porque eu venho fazendo desenvolvimento sem eles eu só boto no final pra pra realmente bater com os valores lá embaixo bom e assim uma coisa que o Bruno te perguntou né só uma última penúltima coisa né o Bruno te perguntou assim o que que você diria de uma coisa da 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 sua pesquisa aí de uma coisa interessante da sua pesquisa uma coisa que eu achei muito interessante é que você mostrou que que se você com essas simulações do astrotelescópio e tudo mais você mostrou que você poderia meio que decidir sobre a curvatura do universo né quer dizer não talvez não decidir com vários siglos mas, pelo menos, dá uma indicação importante que, no caso da sua simulação aí, a curvatura seria positiva. E isso é extremamente importante, porque, primeiro, você está dizendo que realmente o universo tem que ser fechado. Você pode ter curvatura zero, curvatura negativa e ser fechado também, mas curvatura positiva necessariamente tem que ser fechada, não tem nenhuma topologia compatível com curvatura positiva. E você definir isso com medidas do Einstein Telescope, o Einstein Telescope é uma coisa bem legal, uma coisa bem interessante, bem importante. Eu sei que se é uma simulação, poderia dar outra coisa, mas se tem essa possibilidade, eu acho que é uma coisa bacana de ser enfatizado. O que você acha disso? Não, eu achei, assim, quando eu realizei, eu estava sempre comprando as barras de erro, e aí não teve um acréscimo muito bom. Porém, o valor ficou muito mais próximo de zero. E aí, quando eu olhava o erro, eu falei, é, ficou realmente positivo. Eu acho muito interessante, porém, assim, é uma coisa que tem que ser tratada com muito mais delicadeza do que eu tratei, assim, até, sabe? Porque, por exemplo, quando a gente analisa a posterior bidimensional de alguns parâmetros, aquele gráficozinho, né? Às vezes tem pontos ali que, se você for olhar o parâmetro específico, a barra de erro dele, bidimensionalmente, você vê que tem uma possibilidade de ele estar ali, só que pela barra de erro ele está fora. Até acontece isso com as alfas, né? Elas zero, se você olhar a barra de erro, estaria fora. Mas é interessante. Querendo ou não, ele está dentro e com uma certa margem até, né? O ômega M, o ômega K. Mesmo com isso, e para baixo ele ainda estaria 0.0 cento e pouco. Isso, exatamente, né? É bem interessante. Então, talvez, porque você, uma conclusão geral que você tem colocado aí, é que com o astro-telescópio você pode diminuir alguns erros, né? Porque, certamente, você fala isso em várias, o ômega M, o ômega LAM, várias coisas, em várias simulações que você fez, e você fala que a vinda dos dados do astro-telescópio poderia reduzir os erros em alguns percentuais significados. O ômega K, essa redução, entendeu? Porque ali é muito perto de zero, se você reduz o erro de uma tal forma que aí você, ele vire positivo, um determinado número de signos relevantes, né? É, eu acho que isso é um resultado bem importante, né? De ser ressaltado, né? É. Eu acho que, assim, de todas as coisas que eu vi aí, foi o que eu achei mais legal. Na fala. Só para ter certeza, qual o modelo que vocês estão falando? Não, foi o... É o primeiro. 86, página 86. Desculpa, não... É esse aqui, eu vou mostrar a tabelinha aqui, é esse aqui. É, põe a tabelinha, mostra a tabelinha. É, tá aqui, eu vou aumentar a tabelinha. Nesse aí, é esse aí que eu achei legal, que assim, justamente, é o que deixou livre o ômega K, né? E aí, viu o que que o Einstein Telescope poderia dar sobre isso, e aí, ele tá parecendo que ele deu que tem uma preferência para o ômega K positivo, ou seja... Sim. Né? Sim. Então, é... Acho que isso é bem legal, né? Isso é bem interessante, assim, que o Einstein Telescope poderia, numa situação dessas aí, nessa simulação que você fez, os dados, se vieram nos dados, como você tá colocando aí, ele poderia decidir, ou pelo menos, mostrar com que há uma preferência forte para o ômega K positivo, que é uma coisa importante para a cosmologia. Eu sou um pouquinho mais cético também, você vê que da tabela do JLA para o Einstein Telescope, para o Einstein Telescope, muda muito pouco. Existe uma degenerência muito grande entre o JLA e o Einstein Telescope. Na verdade, isso não tá dando muita informação sobre o americano. O que você tem, basicamente, é um... Se botar o gráfico aí do JLA e Bal, eles são bem ortoplanais, no espaço paramétrico. Isso é que dá um rito forte. Mas... O Einstein Telescope não ajuda tanto nesse jogo, não. Inclusive, como o Matheus falou, o erro, mesmo incluindo o Einstein Telescope, também é grande referente ao valor que você tem. Você tem 0.03 e o erro é de 0.027 a menos 0.0268. Acho que... Eu concordo um pouquinho mais talvez com o Matheus, que acho que tem uma análise mais detalhada. que eu falo, eu sou... Não sei. Claro. Pode dividir o que você tem. Tá bom. Mas é... Mas deu uma redução, de qualquer maneira, do erro, né? Isso eu tô colocando que uma redução nesse... Nesse parâmetro aí pode ser... Pode ser que dê algum... Gere alguma conclusão importante. Mas... Bom... Sim. É, o erro reduziu até que bem, né? Ele cai quase na metade. Mas ele ainda é grande comparado... Sim, é verdade. É verdade. É comparado ao valor. Mas cai quase na metade. Né? Principalmente na parte do negativo ali. Bom... É... Bom... Bom, basicamente é isso. Deixa eu ver se eu tinha mais alguma coisa aqui. Assim, na página... Página 100... Tem a tabela 9, né? Ah, página 100. Estou chegando aqui. 97... 100. É a tabela 8, tabela 9, ok. Essa aí, né? Isso. Deixa eu aumentá-la aqui. Aí, de novo, olha só. O alfa M aí que você tá encontrando não tá dando zero, né? Então, isso aí não... Não é um... É... Não tá saindo de Asta? O que que tá acontecendo aqui? Isso aí eu não entendi. Assim, basicamente o alfa M e o alfa beta que a gente encontrou... É... Basicamente a gente não encontrou. Essa é a realidade. Porque o erro é muito grande e quase não... Assim, é um valor muito alto. Estaria saindo. Estaria saindo bem, assim, do... Do valor. Mas ele tá com esse valor porque os dados não conseguiram vincular ele direito. É... E ele acabou ficando nesse valor aqui, né? Convergiu pra esse valor e com uma barra de erro muito grande ainda. Mas realmente... Você pode mostrar... Você pode mostrar a figura de novo? Da posterior do... Isso. Da posterior aí. Deixa eu tirar um pouquinho. Ó. Você vê que... Tem uma coisa... Por que que ela corta, né? Por exemplo, ali entre a alfa M por que que ela corta ali? Isso aqui? Transversal ou aqui, assim? Isso. Isso é transversal, assim. Bom, essa transversal aqui é uma equação que tá lá em cima de estabilidade. Que ele põe um vínculo na soma de alfa B e alfa M. Então, isso já tá implementado no próprio código. Então, ele faz um certo corte ali. Esses cortes aqui é posto à mão. É... É o prior. É tipo assim, olha, eu falei que o alfa M pode estar de menos 3 a 3. Então, justamente quando a gente vê uma posterior que tá muito próxima do prior, significa que a convergência foi ruim. Tá vendo? Quando você olha o gráfico unidimensional aqui dela, olha as outras, por exemplo. Tá muito próxima de uma gaussiana. Isso aqui são os parâmetros de nuissance do JLA. E pra esses parâmetros aqui, sabe, não tava obtendo essa convergência. A gente incluiu porque, assim, a gente tava tratando o modelo de gravitação modificada. A ideia de trabalhar os outros modelos era justamente pra ganhar um feedback no... ganhar uma confiança com o Clésio, o High Clésio, o Monty Python, com os outros modelos que já tinham uma comparação com papers já publicados, pra aí sim analisar o alfa. Só que a gente viu que, utilizando esses dados, a gente não conseguiu ter uma boa restrição dos alfas. inclusive, acho que é importante empatizar também que se você olhar essa figura e a bidimensional e uma outra bidimensional também, que tem o alfa Mb e alfa Mb logo depois, ela é totalmente quebrada essa disposição de probabilidade. Isso aí é algum artefato de alguma coisa que não convergiu direito, né? Porque você não espera necessariamente que o seu... a relação entre o seu probabilístico, entre o seu modelo e o seu dado seja tal que você muda um pouquinho os alfas, ficou super menos provável, muda um pouquinho de novo, ficou super mais provável, você espera que a variação seja um pouco mais suave, né? Que é o que está acontecendo nos outros contornos, né? Você não necessariamente espera essa coisa toda bagunçada aí, né? Isso aí é muito possivelmente indicativo de que a cadeia está com algum problema, né? Provavelmente porque o espaço de parâmetros está muito grande e o dado não consegue nem pular, né? Exatamente. Exatamente. Essa cadeia aqui é justamente uma imagem de não convergência, teoricamente. Porque, assim, essa daqui já é uma convergência muito ruim, né? Você vê que ele delimita um sigma, né? Os dois sigma, mas o ideal seria uma figura assim, aproximadamente assim, redondinha e suave, como você falou isso aqui, fazendo que não convergiu direito, sabe? Ele ainda conseguiu pôr ainda uma barra de erro, mas precisa ser tratado novamente, isso aqui, com mais dados, ser explorado melhor. aí sem poder fixar um valor de alfa, né? Então, assim, intuitivamente, eu não sei se é muito apropriado eu fazer um comentário assim, né? Mas, já que já passou a minha vez, mas, assim, intuitivamente, você olha que, na hora que você olha nas equações das ondas, Você tem o H ponto lá, o H linha, e o que aparece é o alfa M, O alfa B não aparece em lugar nenhum. e aí o alfa B, ele aparece numa relação aí de consistência entre o alfa M e o alfa B, né? Então, assim, eu tenho realmente uma certa intuição que talvez esteja errada, mas de que você não está com poder vinculante nesses dados para vincular o alfa M e o alfa B ao mesmo tempo, né? Nem sei se o alfa M, mas, com certeza, não o alfa M e o alfa B ao mesmo tempo, é a minha intuição de porque que aí, na hora que você bota isso tudo, está quebrando, né? De certa forma. Mas, assim, isso eu não tenho certeza. Eu estou achando. Tá. Tá bom. Então, tá. Então, era mais ou menos isso. Quando eu estou vendo aqui a sua figura, no ômega K, que eu tinha falado antes, você tem uma gaussiana ali, legalzinha. Então, talvez tenha um potencial ali em relação ao ômega K, mas aqui, realmente, nesses alfa M e alfa B, realmente, uma coisa... Só estava olhando aqui de novo o ômega K lá anterior. tem uma convergência legal, né, ali no ômega K, né? embora isso seja uma simulação, claro que você não vai trabalhar melhor e tal, mas... Na primeira, né? Na primeira, naquela... É... Isso, 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 isso. Cadê, cadê, cadê? Aqui. Aqui, né? Acho que tem mais uma ainda. Tem mais uma. É, mais... Ah, não, é para baixo, né? É, aqui eu botei... É o ômega K. Não, não, não. E aqui eu botei com... É, o ômega K ali. Está vendo o ômega K ali em cima? É, você já passou ali em cima, ômega K com ômega M. Mas tudo bem. É, eu perdi aqui, eu me confundi. Eu achei que estava o gráfico aqui embaixo também, mas estava lá em cima, desculpa. Ah, tudo bem, tudo bem, mas... Já. Tá legal. Bom, tá bom, é... Tá bom, Matheus. Olha só, tem, se você quiser, tem muitas coisinhas de português aí, se você quiser pegar aqui, eu anotei tudo aqui, se quiser um dia passar na minha sala, eu te dou, eu deixo com o Filipe, tá? Os agentes portugueses. Tem uma coisa que... Uma coisa de estilo que... Eu não sei se... Porque você, muitas vezes, vírgula por ponto. Eu acho isso estranho para caramba. Não sei. Como eu não sou literato, você tem que pensar errado. Mas você substitui muito a vírgula por ponto. E, finalmente, então, eu achei a sua interpretação bastante boa. Assim, acho bacana se você foi realmente para essa área das simulações, não sei o quê. Também gostei de parabenizar aí o seu orientador, o Filipe, que ele tem uma formação teórica, mas se enveredou aí por isso. E achei muito legal ele orientar uma tese. Eu não teria condição de orientar uma tese nesse estilo aí. Não teria condição. Então, parabéns para o Filipe também por perseguir isso e agora estar orientando alunos, né, nesse tipo de coisa, nesse tipo de investigação. Então, parabéns aí para os dois. Obrigado, Matheus. Aí eu passo aí, sim. Semana ou semana que vem, eu dou uma passada aí. Ah, está aqui. Vou deixar aguardado aqui. Obrigadão. Obrigado, Nelson. Bom, eu sou orientador, eu não vou arguir, Matheus, mais do que eu fiz nos últimos dois anos e meio. Na verdade, eu gostaria de agradecer bastante a participação do clínio, fez ótimas perguntas, fez ótimas considerações, também a participação do Nelson, fez ótimas perguntas, ótimas considerações, achei, foi muito, foi melhorar bastante o trabalho do Matheus, foi uma desculpa para vocês. O elogio do Nelson, muito obrigado, Nelson, muito obrigado, estou soando, estou soando, estou indo lá. É muito bom mesmo, é toda uma física muito interessante que tem essas análises de dados e tudo mais. Então, tá bom, acho que agora a gente passa para as deliberações, a Beth vai transferir a gente para a nossa aula e a gente vai deliberar. Vocês só confirmem na telinha de vocês que eu vou passar vocês agora para uma sala privada. Obrigada. 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 e muito obrigado meu, não sem dúvida por participar Obrigado a vocês aí, parabéns parabéns, Matheus Obrigadão, Matheus Gostei bem das perguntas Pode me pegar aqui Obrigada Obrigada a todos parabéns, Matheus e está encerrada a sessão Tchau, tchau Muito obrigado Obrigado